Gente, na última sexta-feira nós mostramos ao vivo aqui no RCN Notícias mais um acidente de trânsito, infelizmente com morte, gente, o idoso acabou sendo atropelado por uma carreta, ele estava em uma motocicleta quando a carreta foi fazer um cruzamento na BR-262 e acabou colidindo nesse idoso que morreu no local. Nós falamos bastante sobre o assunto e agora a gente vai conversar ao vivo com o engenheiro do DENIT aqui em Três Lagoas, doutor Milton Rocha Marinho, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar justamente sobre essa questão da sinalização nesse perímetro urbano da BR-262. Marinho, houve muito questionamento a respeito do guarda-reio, que é uma sinalização que tem ali, que foi arrancada, enfim, vocês analisaram esse acidente, o que está acontecendo nesse ponto do perímetro urbano da cidade? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes, telespectadores. Essa questão dos acessos na Avenida Anufo Marques Leal e também da 158 ali no perímetro entre a rotatória da Mabel e o shopping, todos são proibidos ao acesso. Só pode ser permitido acesso nas travessias onde tem a avenida, né? Porque aí os carros e veículos têm condições de manobra. A gente inclusive está vendo, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens aí do acidente, conforme o Marinho está explicando, gente, essa conversão que esse motorista dessa carreta fez, ela está errada. A gente falou inclusive no dia, porque não pode, é o que o Marinho está explicando, a pessoa só pode fazer o cruzamento em uma avenida, em rua que é sinalizada, não é esse caso, é isso, Marinho? É, exatamente. Mas o que que ocorre? Naquele ponto, já havia esse complexo desde o início dos parques dos IPs e ali da Vila Nova, do bairro Nova Três Lagoas. A cidade cresceu para o outro lado da linha e aí as pessoas começaram a acessar a rodovia para vir para a cidade, o que o que não é de fato correto, né? Todas as todas as cidades onde tem a rodovia e faz travessia urbana, ela tem que ter a rua lateral, às vezes tem um viaduto e às vezes tem uma rotatória que isso facilita e evita o acidente. Naquele ponto nós tínhamos a linha e a linha foi retirada, era até um clamor, né? Da população, da mobilidade urbana, o outro lado da cidade é cerceado pela travesti. Foi tirada a linha para que, no meu ponto de vista, né? Também, que fosse acessado essas ruas internas, para aí as pessoas não fazerem a coisa errada, acessar a cidade pela rodovia, que não é correto. Ela só é correta a partir do centro urbano altamente denso, que é a partir da duplicação. Ali não tem como cercear, então as pessoas fazem as manobras, atravessia, acessa a rodovia, mas tem mais segurança em função de ser uma via dupla. Então, naquele ponto ali, houve um inquérito civil público, determinado pelo Ministério Público Federal, e que nos solicitou providências. E as providências que foram, é fechar o acesso, para que as pessoas vá fazer o acesso para o centro da cidade, por essas vias que, então, algumas foi ao longo do tempo se desenvolvendo, às vezes até as pessoas começaram a criar os próprios caminhos, né? Mas era necessário que essas ruas sejam interligadas ali com a Rosário Congro, tanto do lado de cada rodovia, como do lado do Parque dos Ipês. Então, toda aquela região, ela teria que fazer o acesso ao centro da cidade, e até mesmo para retornar, o cara vai para... Quando a pessoa vai para Campo Grande, ela tem que voltar um pouco dentro da cidade, pegar a avenida para pegar a rodovia, não acessar naquele ponto. Então, aqueles pontos são extremamente proibidos, é realmente perigoso. Nós, em atendimento ao Ministério Público, tomamos a solução de fazer o fechamento com as defensas metálicas, para diminuir até o fluxo, que estava muito grande, coibimos a entrada e sinalizamos a placa para que a pessoa entrasse, até porque naquela época não tinha ainda esses acessos internos. Até hoje está um pouco precário os acessos internos, mas eu acho que a Prefeitura vai fazer essa viabilidade ou criar uma via lateral até chegar na Rosário, que não tem disponibilidade de acesso ali, né? Porque o calçamento está próximo. Vocês colocaram o guarda-reio e as pessoas arrancaram. Quem que arrancou? Vocês já sabem? Fizeram um... Não, o guarda-corpo, o guarda-reio, você fala de defesa metálica, tiraram um lance que coibia a conversão tal qual você viu ali. Para o caminhão grande, o caminhão articulado, que é totalmente proibido fazer aquele tipo de manobra, né? Não é nem proibido por nós, é uma questão de trânsito, né? É uma questão de legislação. Um caminhão articulado com o comprimento excessivo que ele tem, ele só pode acessar a rodovia em pontos determinados, que são... Pode até ser o cruzamento, a via dupla, a última rotatória. Então, não dá para fazer aquele movimento que ele fez ali. E dá para ele acessar a entrada. Mas aí ele acessa a entrada, teria que fazer a volta por dentro da cidade para vir pela Rosário ou por uma outra rua daquela que pode nunca sair ali. E é por isso que vocês colocaram essa sinalização não só ali, mas em outros pontos da cidade, justamente por conta desses acidentes, imprudências que as pessoas não obedecem, porque não é só ali. Em outros pontos também aconteciam isso. Vocês tiveram que colocar toda uma sinalização. É, exatamente. Tanto ali, lá na frente do posto real, ali é incrível, né? As pessoas acessam, a gente colocou defensa, arrancaram. A gente faz tudo para que as pessoas não acessem a rodovia a partir de pontos que não têm dispositivo de segurança. Essa é a legislação, essa é a legislação nem só nossa, é a DENATRAN, que incube aos órgãos de circunscrição da via, né? No caso dos acessos é a Prefeitura Municipal, no caso dos acessos de rodovia é o Estado, e no caso até das rodovias federais do DENIT, quando o DENIT vai acessar uma rodovia, seja municipal, seja estadual, nós temos que criar o dispositivo. A gente teve esse evento no aeroporto. No aeroporto a gente acessou a Antônio Trajano, pôs o acesso do aeroporto e não criou-se a rotatória, não criou-se o dispositivo de segurança. E ali houve várias mortes, houve vários acidentes, onde o DENIT teve que tomar iniciativa por questões ali até do excesso mesmo de acidentes. E eu tive até muitos problemas, porque não pode se aplicar o recurso público da jurisdição fora da jurisdição. Fora da jurisdição não, a jurisdição é nossa porque é a faixa de domínio. Mas o dever sempre é de quem está acessando a outra rodovia criar o dispositivo de segurança. Ou seja, a responsabilidade seria do município, da prefeitura? É, por quem de direito da mobilidade urbana. Eu sempre, a maioria das vezes é a prefeitura, mas tem vezes que o Estado, se o empreendimento é estadual, às vezes é particular, os particulares, como esses novos empreendimentos imobiliários que estão se assentando na beira da rodovia, hoje a prefeitura está fazendo um trabalho muito correto, muito bom, que quando vai fornecer a GDU, ela pede que o interessado procure o DENIT. Aí a pessoa vai lá e a gente explica para ele que aquele ponto não... você pode se estabelecer, mas não dá acesso para a rodovia, ou se dá para fazer um dispositivo, é por conta dele, porque é uma questão privada. Quando é uma via pública, ou é DENIT, ou é Estado, ou é município. Quando é um empreendimento, no caso, observando que um empreendimento imobiliário é sempre um empreendimento particular. Ele só passa a ser público a partir de que as ruas internas são abertas pelo município ou por qualquer outro organismo desses. Marinho, em razão dessa quantidade de acidentes, de todo esse conflito viário que existe na extensão da BR-262, nesse perímetro urbano, é que o contorno rodoviário foi projetado, né? Lá atrás, por conta disso. E hoje, como que está essa situação do contorno rodoviário? Então, a gente teve essa preocupação e, graças a Deus, até não chegou o caos que se previa em função dos estudos que foram feitos, das perspectivas. A gente trabalhou bastante desenhando como seria a Três Lagoas, esses acessos, nos anos 20, 21, 22. Então, por isso, começamos a trabalhar muito antes para que conseguisse implantar o contorno. Porque é assim que funciona mesmo. Não está errado a prefeitura, não está errado o usuário, não está nada. Até funciona assim, o município que é atravessado por uma rodovia, normalmente o município nasce em função da rodovia ou da ferrovia ou até da hidrovia, né? Mas, ao longo do tempo, quando ele vai crescendo, a sua mobilidade vai alterando, aí é a necessidade de se criar contornos para que não haja esse conflito de trânsito longo com o trânsito da cidade, que é um conflito totalmente maluco, né? São pessoas que vêm viajando de trezentos, quatrocentos quilômetros, cansado, que vai para Santos ou que vai para São Paulo, com uma pessoa que está aqui bailando, correndo, talvez, para o trabalho, está atrasado. Então, são um conflito muito grande. A gente, graças a Deus, não chegamos ao caos que eu achava que ia chegar, mas chegamos em uma situação complexa, como nós estamos vendo aí. E aí, o contorno rodoviário está sendo executado. As obras estão em andamento? Estão em andamento, graças a Deus. O que está sendo feito, Marinho, agora? Olha, hoje, porque o contorno, como ele é todo em área virgem, vamos chamar assim, não é estrada, então é difícil do usuário ver, das pessoas ver. Vai ver bastante ele na hora que já estiver interligado. Mas hoje nós estamos trabalhando principalmente entre a BR-158 e a 262, esse setor norte, já está bem adiantado as obras com terraplanagem, algumas obras de arte com viaduto já estão sendo levantado ali, e pela data que nós, assim, não reiniciamos, mas que nós pegamos firme mesmo, que a empresa conseguiu que os recursos tiveram disponíveis, que as questões das desapropriações foram desenroladas, que estão até bastante adiantadas. E a previsão aí é de 2025, meado de 2025, concluir a obra. Então vai levar um tempo ainda, né, para essa obra ser concluída, enquanto isso, vai continuar esse problema no perímetro urbano da BR-262. Vocês pretendem instalar novamente guarde-rei, sinalização, enfim, o que vocês pretendem fazer até esse contorno ficar pronto, Marinho? Ana, aquele dia que nós colocamos, você até esteve lá. Você viu que houve ali uma comoção. Houve toda uma manifestação das pessoas que contrárias à instalação dessa sinalização, ali os comerciantes, inclusive, né? Então, aí a gente acabou explicando para o então procurador, na época, que devia deixar um espaço para uma saída, até porque não tinha ainda bem definido as saídas dos acessos. Tanto do lado do jardim... Dos IPs? Dos IPs, como o Otanova Três Lagoas, né? Os dois ainda não tinham acesso, a linha tinha sido recente... Aliás, a linha não tinha sido tirada ainda naquela época, né? Mas mesmo anos e anos depois que ela foi tirada, ainda não foram criados os acessos. Então, tinha que deixar alguma coisa provisória. Hoje, como esses acessos já estão utilizáveis, vamos chamar assim, a gente vai fechar. Eu só vou aguardar, eu estou sem... Todos os acessos serão fechados? Não, a gente vai sempre preocupar com um ponto mais complexo, né? O correto seria, mas hoje a gente tem que dar alternativa primeiro, né? Então, tem pontos aí que a pessoa não tem alternativa, ou alternativa de muito dificultosa. Então, a gente vai cuidar desses pontos mais complexos, que é aquele caso ali. Então, ali vai fechar, vou fechar totalmente. É a pessoa pra pegar a anufa, pra ir pro Parque do Jardim dos IPs, tem que passar pela Rosário. Tem que passar ou pela Rosário, ou qualquer outra via que acesse em lance que tenha a... Sinalização. Sinalização e a pista dupla, né? Porque aí ele faz a conversão direitinho, né? Mesmo o ciclista, o motociclista, todas essas pessoas vão acessar a cidade por dentro, que é o que é correto, né? Não sei se você já viajou aí ao longo, o Bauru, a própria Araçatuba, né? Então, às vezes, você vê as viazinhas paralelas, longe, o cara vai ter que ir lá fazer o viaduto. Nossa, nem tão longe assim. Às vezes, a gente anda cinco quilômetros pra fazer o viaduto pra voltar do outro lado da rodovia. Mas é o correto seguro para evitar acidentes, né? É o correto para que não haja os acidentes, né? Exatamente. Então, uma outra situação é que as pessoas procurem, principalmente pra comércios, né? Ali nós temos comércios que não foram habilitados pra acessar por dentro. Então, o município, na época, a pessoa pegou o alvará, pegou seus licenciamentos pra construir, falou, ó, vou construir aqui uma fábrica, uma venda, não sei o quê. Naquela época, não tinha o que hoje tem na prefeitura. Prefeitura, não. Você vai fazer isso? Sim. Então, você vai ter que ir lá no DENIT e verificar se há possibilidade legal. Não é vontade do DENIT, não. A gente trabalha sempre sobre normativa, sobre legislação, sobre as resoluções de segurança do DENATRAN. E aí a gente diz, olha, dá pra você fazer, mas você vai ter que fazer uma rua paralela pra você acessar. O seu usuário vai ter que vir aqui e voltar, né? Então, esse trabalho, eu já procurei a nossa procuradoria jurídica, que nós temos que fazer de qualquer forma até o último dia. Então, se eu conseguisse flexionar, não, estou construindo o contorno, então, eu já não vou ligar mais pra isso. Não, isso não pode acontecer. Por quê? Porque enquanto tiver um conflito desse, pode houver uma fatalidade como aquela. Então, até o último dia que foi inaugurado o contorno, vai ser a gente que vai. Depois, a própria prefeitura, o município, vai cuidar dessas vias. Não vai ter mais esse trânsito pesado, esse trânsito nervoso de longa distância, aí sim vai se flexibilizar até esses pontos, né? Sobre sinalização, sobre semaforização, né? Eu penso no futuro ali, ter a criar uma avenida de fora a fora, vai ficar muito bonita ali a cidade, bairro pros dois lados. Ou seja, o contorno é que vai resolver esse problema. Esse conflito, né? Esse conflito. Então, vamos lá.